É falta frontal a meta do goleiro Marcelo Lomba Ganso e Rogério, partiu Rogério, pé direito GOOOOOOOL LAÇO Na gaveta, na gaveta, na gaveta Rogério Cine do Tricolor Um golaço na cobrança de falta Aos 39 minutos, que espetáculo de cobrança Se existe perfeição numa cobrança de falta É essa aí, Rogério Cine, vai lá Colocou por cima da barreira Marcelo Lomba Chegou a tocar na bola, quase junto ao travessão Mas não deu O São Paulo sai na frente Taca ali pau, taca ali pau, taca ali pau Tricolor, Rogério, lindo, lindo, lindo Gol na cobrança de falta, Rogério Creu, creu neles, creu, creu neles Creu, creu neles, Rogério Cine Creu neles, Tricolor São Paulo na frente, Rogério Goleiro, um artilheiro Rogério, pra fazer a torcida, Tricolor Muito mais feliz aqui na Morumbi Na frente o time do São Paulo Pode chorar Marcelo Lomba Ganso intercepta Já dá a bola pra Michel Bastos Agora vai de mano o time do São Paulo 4 contra 4, Ganso pra Michel Michel pra Ganso, bem na minha direita Vai carregando, vai bater, vai bater Pé esquerdo, bateu Gool Do São Paulo Do São Paulo Segundo tempo, recebeu o Michel Bastos Vão dando espaço, vão dando espaço Ele vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando E dá meia lua na grande área Acerta com o pé esquerdo O cantinho esquerdo do goleiro Marcelo Lomba E o São Paulo praticamente liquida Fatura Fatura 3 pontos e vai assumindo Pelo menos até amanhã A vice-liderança do campeonato brasileiro Taca ali pau, Tricolor Ganso, camisa no 10 É Creu, creu neles Creu, creu neles, creu, creu neles Ganso Creu neles, Tricolor Paulo Henrique O Ganso Camisa 10 Pra fazer a torcida São Paulina Outra vez Muito mais feliz aqui no estádio Dois a zero Para o Tricolor Tricolaço Tricolor, Tricolaço São Paulo vivo Na briga pelo título brasileiro Pode chorar goleirão Marcelo Lomba Trouxe o lance pra Fael Agora escapou Fugiu da marcação do Denilson Abriu pela ponta esquerda Pra Guilherme Santos Invadiu a grande área Tentou cruzamento de cabeça O toque Fael Gool 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 Senni evitar o gol, 42, o Bahia diminui, ameaça um pouco a vida do São Paulo aqui no Morumbi. Faiu, marca, faiu, marca, faiu de cabeça, camisa, número 77, para fazer a torcida do Bahia muito mais feliz aqui no estádio do Morumbi, diminui o Bahia, pode chorar goleirão Rogério Senni.